O prefeito de Campo Mourão, Nelson Turek, deixou na última sexta-feira a presidência da CONCAM, Comunidade dos Municípios da Microrregião de Campo Mourão. Em seu lugar, assumiu o comando da entidade que congrega todos os prefeitos da Microrregião, o prefeito de Goiwere, Luiz Roberto Costa. Durante a assembleia que aconteceu no recanto do Criador, Turek fez uma prestação de contas dos serviços prestados durante o mandato. Ele disse que cumpriu com a sua meta. É pela primeira vez na história, a região da CONCAM, principalmente, elege um presidente da cidade de Goiwere. E o Beto Costa, um grande amigo, um grande companheiro, e hoje nós mostramos na nossa prestação de serviços, daquilo que nós fizemos, dos projetos reais, projetos concretos, consistentes, e que nós hoje somos uma região que temos hoje todos os programas. Se consolidou as grandes obras, universidade, faculdade, são a industrialização, é na área da saúde, é na área da segurança. Então, essa estrutura, ela hoje está aqui em Campo Mourão para atender a região. Campo Mourão sozinho não é ninguém. Nós precisamos da região. A região sem Campo Mourão também não é ninguém. Tudo aquilo que nós fazemos, nós fazemos com competência, com garra, com sinergia positiva. Nós fazemos em nome de uma coletividade, fazemos em nome de uma região, para todos serem servidos. Porque a gente não pode ser eleito, político ser eleito, para ser servido. O político deve ser eleito para servir a sua comunidade. E é isso que nós fazemos. E esse é o resultado da trajetória política que nós conseguimos chegar até hoje. Em tudo aquilo que nós nos propusemos, ela se realizou. O novo presidente da CONCAM, Beto Costa, falou da satisfação de assumir a entidade. E destacou que essa é a primeira vez que o prefeito de Goiurê assume a CONCAM. É pela primeira vez que o município de Goiurê tem um presidente da CONCAM. E graças a Deus é um momento histórico para Goiurê. E lógico, nós vamos fazer um trabalho de continuidade aos projetos do Nelson Turek. Que não é fácil subsumir o Nelson Turek, que é um grande líder na nossa região. Mas com certeza, com a união, os prefeitos e as prefeitas juntas vão fazer uma grande diferença. E essa unanimidade em seu nome foi tudo antes, conversado antes, Beto? Sim, nada, é que nem eu falei agora, nada acontece por acaso. Nenhuma fruta cai do pé se Deus não quiser. Então sempre assim, a união buscando a fortalecimento de todo mundo. Então graças a Deus a unanimidade me escolheram, me deram essa nova empreitada na minha vida. Eu quero agradecer aos prefeitos e as prefeitas que acreditam em mim e na minha administração. Ainda durante a Assembleia, foi empossada a nova diretoria da Adama, Associação das Primeiras Damas da Microrregião. A primeira-dama de Campo Morão, Rita Turek, passou o cargo para Luciane D'Alessio de Ubiratã. Na verdade, eu pretendo fazer essa articulação de uma forma que as pessoas, as mulheres, possam estar se encontrando, estar formulando, levando as ideias de cada município, para que os outros municípios copiem, aprimorem. A gente sabe que todos os municípios já realizam suas ações, e a gente entende que essa troca de experiências é muito válida, especialmente entre as mulheres. Então nós pretendemos fazer ações descentralizadas da Adama em determinados municípios, e sempre obedecendo sempre essa interação entre as esposas dos prefeitos. A Assembleia da CONCAM foi prestigiada por prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais e lideranças de toda a região. Presente na reunião, o deputado federal Odílio Balbinotti, lembrou que já foi prefeito de Barbosa Ferraz e fez parte da CONCAM. É uma satisfação eu estar aqui em Campo Morão. Quando falo em CONCAM eu me lembro, eu já fui, já, quando era prefeito de Barbosa Ferraz, perdi-se a CONCAM, e tenho a oportunidade de trabalhar agora para os prefeitos da CONCAM, como deputado que já sou há muito tempo. Então é uma satisfação nós estarmos aqui, vim aqui trazer o nosso abraço, e também dizer que estamos lá no Congresso Nacional para apoiar os prefeitos da nossa região, do nosso estado, da nossa nação. Porque lá nós somos representantes do Brasil, e sempre dentro da medida do possível, os projetos e os programas que é bom para a população, nós estamos lá defendendo. Se Deus quiser, vamos continuar, enquanto o povo nos mandar para lá, nós estamos lá trabalhando em benefício da população. O vice-presidente da Associação dos Municípios do Paraná, MP Zeca Dilceu, prefeito de Cruzeiro do Oeste, também prestigiou a Assembleia. O Nelson fez um grande trabalho, não é à toa que a atividade está unida, o Beto assume agora, já tendo demonstrado que é um bom prefeito nesse primeiro ano de mandato em Goiarei, é bem articulado, tem uma ótima relação com os demais prefeitos. Não tenho dúvida nenhuma que a CONCAM vai continuar sendo uma entidade pujante, que puxa boas demandas, que são de interesse em todas as cidades, e que conseguem sensibilizar o governo do Estado, o governo federal e a própria sociedade a fazer com que, de fato, essas demandas aconteçam.